Oi pessoas, tudo bom com vocês? O que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim dar continuação ao nosso diário de alimentação Eu tô até lembrando, falei, será que é isso mesmo? E eu vim aqui, que eu vou abrir minha janelinha Ontem, deixa eu contar um caso pra vocês, no sábado e domingo eu falei pra vocês que eu ia tentar me controlar e tal No sábado, gente, eu fui num lugar que tinha porções, até que eu falei pra vocês, pra mim tentar comer porção Vamos daí, eu fui comer frango, aí eu parei de comer, aí minha cabeça ficava assim, olha Continua comendo, seu bucho ainda não tá cheio nem esticado Gente, olha o pensamento, só que mesmo assim eu parei, porque na cabeça eu vi assim Não, falei que eu vou sair dos 80 em nome de Jesus, nós vamos sair dos 80 Consegui parar, gente, de comer porção, porque o negócio é tenso, gente, a cabeça aqui fica fazendo coisas com a gente Mas, parando com essa história, né, e dando continuidade Primeiramente, eu quero que você se inscreve aqui no canal Deixa seu gostei pra mim, compartilha com alguém que tá na loucura também De, meu Deus do céu, eu não aguento mais esse peso A loucura, na luta, etc, né, pessoas? Porque o negócio é tenso, o negócio é difícil, a gente sabe disso, né? Então já se inscreve aqui no canal Se você não viu o vídeo de ontem, foi um vídeo diferente, é uma série nova aqui do canal Espero que vocês gostem que dê certo, porque não vai ser só lugares legalzinhos, né? Então bora ver o que vai ser Mas pra ver você tem que estar inscrito aqui Também tem o outro canal, que é o canal de música Que o link tá aqui embaixo E é isso, dados e recados, bora começar Ontem consegui fechar minha janela às 6 horas da tarde, né? Porque eu estava num churrasco, graças a Deus que era churrasco Na casa que a gente foi padrinho de casamento em janeiro, lembra disso? Você tava aqui no canal, você já sabe E eu vim mostrar pra vocês que eu vim abrir minha janela depois de 18 horas Consegui fazer 18 horas Mas é 20 essa semana, tá, gente? Então bora comer o meu café da manhã Que já é meio-dia, já é meio-dia Mas eu quero comer uma maçã agora Porque depois acho que a gente vai sair, pagar contas e etc Daí eu venho aqui e mostro pra vocês, certo? Vida, dá oi para as pessoas Oi, pessoas Gente, estamos indo lá, né? Pagar as contas E vamos ver se a gente encontra algum lugar aberto Comível, né? Que dê pra eu comer Porque o Éfto come qualquer coisa, né, vida? Sim Sabe um desafio que eles contaram? Agora eu vou contar pra você Na frente de todos eles Vem, vem, falei Eles falaram assim, ó Fala pra ele fazer desafio de uma semana de dieta Ah Vai Tem coisa mais fácil Uma semana de dieta, vida Comigo É difícil Ai, Senhor Gente, mas deixa Uma hora eu enfio ele em algum desafio De comida saudável Vocês vão ver se eu não enfio Né, vida? Aham E você vai ter que participar, não é? Porque é tudo Para o canal e para as pessoas verem, não é? Sim Então, pessoas É isso Daqui a pouco eu volto Se eu encontrar algum lugar assim Para comer E mostro para você Certo? Gente, olha aqui Vem mostrar para vocês O meu é saladinha de rúcula Alface, tomate Frango e ovinho E o do meu esposo é Arroz Ovo Batata Eu acho que isso daqui é purê à vida E linguiça, gente Ai ele pediu Guaraná para ele Pilantrinha E o meu foi um suco de maracujá E é esse que vai ser o nosso papá, gente Conseguimos encontrar aberto Pessoas Deixa eu falar uma coisa para vocês Quando vocês mandarem alguma coisa para mim Na caixa postal Que está aqui embaixo Tem o número Tem a caixa postal certinha aqui embaixo Vocês me avisem Que vocês mandou Me avisem se já chegou Porque eles não colocam no lugar certo E aí depois eu vou perguntar Se tem alguma coisa lá Com a moça A moça fala assim Não tem nada aqui Não é aqui que vê Vai lá em cima Sendo que da outra vez Me mandaram E estava lá embaixo Não estava dentro da minha caixinha mesmo De caixa postal Não estava dentro da minha caixinha Estava junto com eles Lá num monte De coisas que eles tinham recebido E não tinham colocado lá Então me avisem Se vocês me mandarem alguma coisa Para eu já ir lá Sabendo o que tem Tá bom, pessoas? É isso Agora o Everton falou Que tem uma loja muito legal Cheia de coisinhas E a gente vai passar lá Para ver Porque eu gosto Cheia de muamba, vida? Bungiganga Cheia de bungiganga Eu vou lá ver Aí que eu mostro para vocês qualquer coisa Gente, a gente veio aqui No shopping da utilidade Bora ver o que tem de legal Que eu já estou imaginando Vídeos aqui Para este lugar, gente Música Bom, pessoas, vocês vão ver o que tem de legal Vocês viram aí um pouquinho De como é a loja Eu comprei um negocinho lá Mas vou tentar Colocar no lugar certo Aí eu mostro para vocês Certo? É isso Já está passando das 4 horas E eu não finalizei a minha alimentação A única alimentação que eu tive Foi a maçã E o almoço que vocês viram Então hoje eu vou ter que fechar Um pouquinho mais tarde Porque eu quero comer mais alguma coisa, gente Porque senão a noite Mais a noite vai ficar tenso, né? Vou ficar querendo pensar E não vai dar Não vai ter como Então é melhor Eu caçar modos De comer por agora E venho mostrar para vocês Daqui a pouco eu volto Gente, agora eu parei nesse lugar aqui Olha Que eu quero ver se tem Alguma coisinha para a gente levar Para a nossa alimentação Ah, chama-se Eita, esperou o ônibus Viva bem, ó Produtos naturais, gente Aqui em Limeira Bora lá ver o que tem de legal Para a nossa dietinha Para a nossa alimentação regrada Vocês viram ali onde eu fui Então eu vim mostrar para vocês O que eu comprei Primeiro, deixa eu especificar, né? Essa beleza aqui Do meu esposo Fala oi, vida Pedi uma paçoca Zé Ruela Comprei uma paçoca para ele Que ali também vende E aí eu comprei Que eu vou comer agora Para mim finalizar a minha janela Aqui, ó Banana chips salgada Uma frutinha, né? Não deixa de ser banana E comprei também provolone, olha Provolone Ai, como é que fala, ó Provolone desidratado Aí eu vou comer um pouquinho desse daqui E vou fechar a minha janela Ai, meu Deus, olha Eu também comprei, pessoas Para vocês verem Para poder fazer, sei lá Alguma receita Então na hora que bater aquela loucura Essa pasta de amendoim Integral, cremosa Ela é 100% natural Tem zero de açúcar mesmo Já cheguei a comentar Para vocês aqui no canal Mas zero mesmo Não vem adoçante e nada É tipo amendoim puro Então, ou seja É para colocar Usar com moderação Porque também tem muita gordura, né? Mas é fonte de saúde Zero lactose Zero glúten Sódio Zero trans E alto Alto o que, meu Deus? Deixa eu ver aqui Alto teor de energia, né? Porque tem gordura, né? Pessoas E comprei um xilitol, gente Que o meu já estava acabando Olha Comprei xilitol Essas foram as comprinhas ali Do lugarzinho E comprei também para beber, gente Esse é energético É a única coisa que eu encontrei por aqui Que tem, ó Onze Foca Onze de carboidrato Era a única coisa mais baixa Que tinha lá Tá, gente? Então Eu vou tomar isso daqui E comer esses petiscos, gente Porque o que tem para hoje Já está muito tarde Quer ver que horas são? 5 e 10 Eu preciso terminar isso daqui Tipo, agora Entenderam, gente? É isso que eu vou fazer Pessoas vim mostrar para vocês Que naquela lojona Que vocês viram lá Eu comprei esse sabonete líquido Que saiu por 1,99 Comprei também Dois quadrinhos Mas eu vou mostrar para vocês Depois vocês verem Aqui, pessoas, quero dizer, ó Que sobrou Queijo e provolone Sobrou um pouquinho de Banana, tá, gente? Eu não comi tudo, não O negócio estava Meu Deus Foi isso E esse daqui é meu chiquital Que eu vou guardar Oi, pessoas Então voltei aqui Para finalizar esse vídeo Que já ficou grande E como vocês viram Foi só isso aí Que deu para me comer hoje O dia foi corrido E o que eu queria mostrar para vocês É isso daqui, gente Olha Esses quadrinhos aqui Esse da ponta Do meio e da ponta A gente comprou lá em São Paulo Esse daqui está escrito Que a felicidade vire rotina Esse daqui Sinto que o melhor da vida Sempre vem de graça E esse daqui Wi-Fi Só depois De 30 minutos De conversa E naquela lojona De hoje De utensílios E papapá A gente pegou Esse daqui Que é um edifício Com um sinal aqui Só gostamos E aqui, gente É o super homem Com a Lois, né? Acho que é Lois É isso daí, pessoas É só para Não ficar tão peladinho Aqui atrás, né? Aí eu coloquei Esses quadrinhos aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia Junto comigo Estamos aí firmes e fortes Não desistam, tá? Pessoas Estamos junto E em breve Estarei aqui Para a gente fazer Novos desafios Soca um desafio Aqui na minha cabeça Que eu vou vir aqui Contar para vocês Em breve, né? E também Estou tentando Teve uma amiga Que colocou aí O desafio para o meu esposo De uma semana Na dieta, né? Vamos ver Estou tentando convencer ele Pessoas Mas do mais Por enquanto É isso Eu espero que Vocês continuem aqui comigo Tá, pessoas? Então é isso Beijo, beijo Fiquem com Deus Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Deixar gostei pra mim Tá bom? Beijo, beijo Fiquem com Deus E até a próxima Beijo, beijo Beijo, beijo